Niterói, és o meu manto sagrado Estarei sempre a seu lado Pode contar comigo Niterói, cidade que eu nasci e me criei Eu me orgulho tanto, Niterói E pra sempre eu amarei Niterói Niterói, és o meu manto sagrado Estarei sempre a seu lado Pode contar comigo Niterói, cidade que eu nasci e me criei Eu me orgulho tanto, Niterói E pra sempre eu amarei É mesmo um caso de amor Desses que ninguém destrói Jorge Roberto Silveira E o povo de Niterói É mesmo um caso de amor Desses que ninguém destrói Jorge Roberto Silveira E o povo de Niterói E a cidade e o sorriso Não vou mudar Quem é bom já nasce feito No meu prefeito eu vou votar De novo Jorge Roberto Silveira Não sai do coração do povo É mesmo um caso de amor Desses que ninguém destrói Jorge Roberto Silveira e o povo de Niterói Niterói diz que a verdade tem que ser falada Niterói tá abandonada, eu te digo Então chega, porque a verdade deve ser falada Niterói tá abandonada, a cidade tá parada Tanta promessa e tanta obra anunciada Muita gente enganada até agora, nada Quem vocês querem enganar, hein? Responde isso, porque no passado prometeu e não cumpriu o compromisso Hospitais e emergências com portas fechadas E as mães desamparadas, mó furada Niterói diz que não, não, não Niterói não, não, não Esse não é tempo integral e as crianças preparadas Será que alguém viu isso? Porque eu não vi nada Cara consciente, sério, deficiente Pra ele bom é pouco, ele só quer o melhor Tá cedo no batente, é novo, mas experiente Amo essa cidade, conhece de cor Pra seguir em frente, vamos outra vez De Rodrigo Neves de 43 Pra seguir em frente, vamos outra vez De Rodrigo Neves de 43 Rodrigo superou os desafios Não parou nem vai parar Resgatou de novo nosso orgulho Ele vai vencer Niterói, vai ganhar Niterói renasceu, com Rodrigo cresceu Teve paz a nossa gente A hora chegou, vamos nos unir E seguir olhando pra frente Agora é a vez de Axel Grael Vote 12, vem nessa com a gente Prefeito agora é Grael Avança mais Niterói, Grael Agora é daqui pra melhor Grael Vote 12, vamos nessa corrente Prefeito agora é Grael Avança mais Niterói, Grael Agora é daqui pra melhor Grael Pra Niterói seguir avançando Prefeito agora é Grael 12 Se inscreve Se inscreve E até a próxima